Calar vocês que estão todos paramentados. Oi, o que você não acredita? Você é meu primo? Não. Sou filho da Ivani. Sou filho da Ivani. Então você é meu primo. Pera aí, quer dizer que é um caso de família agora. É sério? Seríssimo. Tá indo à prisão. Eric, prazer. Prazer. É sério? Eu sou primo. Eu não sabia disso. Tudo bem? Que tudo. Eu mandava sua mãe a foto. É sério? Sério? A Ivani. Sim. Ela é prima do meu pai, a Milton Brandão. Eu fui na casa da sua mãe, você estava acho que em Brasília ainda. Caramba. Fazei uma semana lá. Ai, eu acredito que você está aqui ainda. Que legal. Que legal.